Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Estou aqui com o assessor jurídico da Prefeitura, Dr. Roque, com relação ao Código Tributário. Como é que está em andamento essa discussão no Legislativo? Nós estamos na parte final agora do Código, nós já fizemos duas audiências para explicar a sistemática, como nós faríamos os cálculos e agora este mês deverá ser votado o Código. Como é que está essa relação com o Legislativo? Está havendo uma boa relação? Sim, desde o início. Eu venho tratando diretamente a parte técnica, esclarecendo as dúvidas, juntamente com o Dr. Pablo, para que a gente consiga explicar corretamente os motivos. Nós estamos buscando uma questão de justiça fiscal, eliminar as distorções que existem hoje em termos de IPTU no município, atualizando a nossa legislação que se encontra defasada, tendo em vista que o nosso Código é do ano de 2002, e buscando atender alguns anseios, tanto da comunidade quanto algumas imposições legais. Mas seriam esses anseios que já dá para se manifestar? Inicialmente, relativo ao IPTU. Nós temos algumas distorções no município, alguns lugares que estão pagando um valor extremamente baixo, enquanto outros de classe baixa estão pagando valores altos. Isso foi a primeira métrica que foi utilizada na questão da nova planta genérica do município. Como foi explicado nas audiências públicas, nós estamos trocando 100% a nossa planta, nós estamos implementando as faces de quadra, hoje cada face do município tem um valor diferenciado, o serviço foi realizado com base em uma comissão, nós fizemos avaliação do ITBI dos últimos cinco anos, valores de mercado para poder chegar nessa métrica. Num segundo momento, nós passamos a analisar a questão das edificações. Hoje nós temos o critério que foi adotado, vem do Sinduscom, é o índice de construção baseado neles. Isso tem a norma da BNT. E no último momento nós fizemos a padronização através da escolha das alíquotas. Hoje nós teremos uma alíquota extremamente baixa para a questão de imóveis edificados e uma tarifa, uma alíquota mais alta para a questão de terrenos. Mas sempre respeitando a questão, buscando a correção de distorções. O que acontece com o Código Tributário é mais uma atribuição que vem ao gestor. Às vezes vem assuntos que não são agradáveis, mas na verdade tu tem que tocar esse assunto porque o Tribunal de Contas nos cobra o equilíbrio das contas. E quando cobra o equilíbrio das contas, esse foi um dos fatores. As distorções, que o Roque acabou de comentar, onde tem um imóvel lá de um tamanho tal que paga uma taxa de lixo às vezes maior que uma casa pequena. Então aquela pessoa tem uma casa modesta e tal, que ela está pagando uma taxa de lixo maior que aquela casa bem grande. Então tudo isso foi provocado e sem dúvida nenhuma foi uma coisa criada lá em 2002, 2003 e que não foi mexida até agora, exatamente tipo o plano de carreira dos professores. Estava parado numa gaveta, nós puxamos isso para acertar porque é uma imposição do próprio Tribunal de Contas esse equilíbrio. Então nós estamos buscando o maior entendimento possível, a Câmara está sendo muito sensível a isso, a gente tem trabalhado muito o Roque, que é a pessoa encarregada de ir e vir e trazer os anseios dos vereadores, a gente vai conversando aqui e eu quero puxar muito isso para mim, porque na verdade é o gestor que é praticamente obrigado a puxar esse fio, sai daqui do executivo. Então eu estou puxando esse compromisso para mim, não foi nenhuma imposição dos vereadores, pelo contrário, eles estão sendo muito sensíveis, inclusive pedindo um escalonamento desse reequilíbrio e a gente estava estudando isso com muito carinho e vai fazer isso, entendeu? Uma escalonagem, ninguém está aqui colocando a faca no pescoço, ainda mais num ano terrível de crise, um ano de incerteza, ano ainda inclusive de eleição. Então nós estamos fazendo uma coisa muito criteriosa, com muito cuidado, para não machucar ninguém, para fazer uma coisa que é devida, se eu não fizer o penalizado sou eu, entendeu? Porque tu responde junto ao Tribunal de Contas, eu sou obrigado a fazer, mas eu quero fazer de uma maneira, digamos assim, que ninguém se sinta lesado, que tenha realmente um equilíbrio de peso. Obrigado. 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 Obrigado.